. 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 lá no meio. Até do tabu, né? São três confrontos, apenas essa série B, dois empates até aqui. Tentou ali. Batiu. Tentou Alfredo na frente. Pouquinho, agora sim, autorizado. A bola vai subindo. Olha, voltou na área. Vai passeando. Desvio novamente. O Kleber subiu lá o Rodrigo Pimpão. Conseguiu desviar. Ela cai no Alfredo. Do Harrison, do Harrison e também do Everton. Lá em São Paulo, Oeste 0, ABC 0. A ABC já perdeu um pênalti com o Rodrigo Silva lá. Agora deram muito espaço ali pro Harrison pensar, estudar. Com a direita ali, você fazia ou não? Você arriscava ali com a direita ou tinha que arrumar? Saiu bem. Saiu bem com a torcida, saiu bem com o professor. E agora vamos aí com o Vitória.